Olá pra você, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos começar a semana com muita informação no TV Notícias de hoje, 25 de setembro. Ter filho após os 35 anos, mulheres têm adiado a primeira gestação. Vamos saber mais sobre riscos e o que dizem os especialistas. Vamos falar também sobre inclusão e educação especial. Professores têm buscado mais formação e qualificação nessa área. A discriminação racial tem afetado a produção literária. São raras as obras que representam os negros e a cultura afro-brasileia. Vamos saber como está a vacinação contra a raiva em cães e gatos em Uberlândia. Tem mais. O TV Notícias de hoje está só começando. Muitas mulheres têm adiado o sonho de ser mãe. Engravidar após os 35 anos, hoje é bem mais comum do que antes. Quase sempre em função do trabalho e estabilidade financeira. Existem os riscos, mas nada que impeça a mulher de gerar um filho já com um pouco mais de idade. É o que você vai ver a seguir. João Neto tem 3 anos. Gosta de se divertir com os pais. Quando a pergunta é a brincadeira predileta, tem a resposta na ponta da língua. Você gosta de brincar com o papai e a mamãe? Uhum. Fabiana ficou grávida de João Neto aos 35 anos. Conta que não pensava em ter filho, mas com o passar do tempo, o sonho surgiu e foi tudo planejado. Eu decidi, foi uma escolha que eu fiz. Não estava programado, mas aconteceu. Há mais de 12 anos, Fabiana foi diagnosticada com hipotiroidismo. Quando decidiu engravidar, buscou acompanhamento médico. O pré-natal foi tranquilo. Durante a gravidez, correu tudo normal. Não tive nenhum sintoma. A preocupação maior minha e do médico foi acompanhar, manter o nível normal dos hormônios. Mas é fora disso tudo normal o processo. O critério sobre a idade ideal para engravidar mudou ao longo do tempo. Na década de 60, o recomendado era que as mulheres se tornassem mães entre 18 e 25 anos de idade. Com a inserção feminina no mercado de trabalho, a realidade mudou. E hoje é possível ver mulheres acima de 35 anos se tornando mães. A expectativa para 2020 é que 30% das mulheres vão ser mães após os 35 anos. E isso, gente, não quer dizer que ela não possa ser mãe. Claro que ela pode ser mãe, desde que ela faça um acompanhamento adequado, ela esteja fazendo atividade física, uma alimentação adequada, e com todas as suplementações adequadas, ela vai poder ser mãe sem o menor problema depois dos 35 anos. Segundo a especialista, engravidar após os 35 anos de idade, aumenta em torno de 20% a chance de más formações genéticas. A mãe e a criança podem ter problemas de saúde. O que a gente tem que lembrar é que essa mulher que vai engravidar depois dos 35 anos, a gente já começa a ter uma incidência maior das doenças degenerativas. A hipertensão arterial, o diabetes, o hipotireoidismo. Isso já faz com que essa gestação já se torne de alto risco quando associada com alguma dessas doenças. Quem tem planos de iniciar uma gestação depois dos 35, uma opção para não correr riscos é fazer o armazenamento de óvulos. Procurar uma clínica de fertilização, fazer o congelamento desses óvulos, deixar esses óvulos congelados, e a hora que ela for engravidar com 42, com 45 anos, ela vai usar um óvulo que foi coletado quando ela tinha 30, 32, 35 anos, com uma qualidade muito boa. A médica explica que na gravidez tardia, o pré-natal é diferente, considerado de alto risco. Nos três primeiros meses, são realizadas consultas a cada 15 dias. E nas três últimas semanas de gestação, o acompanhamento pode ser quinzenal ou semanal. Isso tem que ser começado pré-gravidez, não adianta você querer começar depois que você está grávida, que aí a gente não vai minimizar esses riscos. Então, de três a seis meses antes, a gente procura o ginecologista e começa a usar todo esse arsenal, atividade física, uma alimentação adequada, para você minimizar o risco dessas malformações. Trabalhar, estudar, ser mãe e esposa. Fabiana conta que, apesar da rotina corrida, consegue conciliar as funções. Nós, mães, temos que nos dobrarmos, né? Porque, assim, trabalho, as funções, a criança requer um pouco mais de atenção nos primeiros anos de vida, mas é muito gratificante. Mãe de primeira viagem acredita que não há tempo certo para realizar o sonho da maternidade. Quando a gente planeja uma gravidez, a gente planeja uma gravidez perfeita, né? Ou a criança perfeita, a gestação, o parto perfeito. Mas eu acho que o mais importante é você aceitar a criança como Deus quer te dar. Porque você não imagina que você pode ter algum problema, que a criança pode ter alguma síndrome, principalmente depois dos 35. Então, eu acho que está com o coração aberto para ser mãe. É isso mesmo. Um exemplo nós vimos aí na reportagem, é claro, sempre seguindo a recomendação dos especialistas. Na última sexta, o tempo fechou e caíram uns pingos d'água em alguns bairros de Uberlândia. Mas surva mesmo nada. A semana começou quente. Vamos à previsão para esta terça-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, sol e poucas nuvens pela manhã. Muito calor ao longo do dia. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Araguari, o dia começa um pouco mais fresco. Com mínima prevista de 16 graus e máxima de 29 no fim da tarde. Em Monte Carmelo, a terça vai ser de sol e nada de chuva. Mínima prevista de 16 e máxima de 29 graus. O dia já começa quente em Ituiutaba, com os termômetros marcando 21 graus e podem chegar a 33 no meio da tarde. Já em Patos de Minas, também não chove. Mínima de 15 e máxima de 31 graus. A gente volta a falar do preconceito no Brasil. A discriminação contra a população negra afetou, inclusive, a produção literária voltada a este público. Nomes como Machado de Assis e Lima Barreto são exceções. Ainda são raras as obras que representam os negros e formam autores, e principalmente leitores identificados com a cultura afro-brasileira. Era uma vez uma realidade bem diferente dos quase 54% da população brasileira. Nos clássicos, as princesas podem até ter cores de cabelo diferentes, mas a tonalidade da pele quase não varia. Esta grande rede de papelaria oferece todos os meses milhares de lançamentos. Mas as obras que tratam de assuntos ligados à população negra podem ser reunidas nesta mesa. Para dar mais visibilidade a temas relacionados ao dia a dia da pessoa negra, Etienne resolveu montar uma biblioteca. A Livraria Banto começou como um projeto tímido, itinerante. Com o passar do tempo, foi ganhando espaço. E hoje já conta com cerca de 500 títulos de diferentes gêneros literários, desconstruindo estereótipos e construindo igualdade. É uma história que os livros escolares convencionais, historicamente, não contam. Então a gente tem que descobrir de alguma forma. E a importância da livraria está aí, está em mostrar a verdadeira história do brasileiro, do negro brasileiro. E é aquela coisa, né? Existe o negro sem o Brasil. Mas não existe o Brasil sem o negro. Então, se nós construímos esse país, nós fazemos parte dessa história, nós temos direito também de ler a nossa história. Rapunzel Baiana, Cinderela e Chico Rei. A Afra e os Lobos Guarás. Depois de conhecer a Biblioteca Afro, Rodrigo se tornou cliente fiel. A expectativa é de que as histórias ajudem as duas filhas negras de 4 anos a lidarem com os desafios na escola. Elas têm se sentido representadas, né? Cada vez mais. Não só através da literatura, mas na TV também. Mas aí existem algumas questões ainda que têm que ser trabalhadas nas escolas, principalmente. E é isso que eu tenho buscado para elas. A partir do momento que a criança consegue se ver enquanto protagonista de alguma história, ela vai ter uma autoestima muito melhor do que a vida toda ser excluída, igual para quem, assim como eu, viveu na década de 90. E ainda hoje, quando a gente vai assistir os desenhos infantis que passam na televisão de uma forma geral, você vai ver que o príncipe e a princesa têm todo um estereótipo que essa criança negra se sente excluída. Na 15ª edição, a Festa Literária Internacional de Paraty homenageou Lima Barreto, escritor, filho de uma escrava liberta e professora. Na interpretação do ator Lázaro Ramos, alguns trechos da obra do escritor carioca ganharam destaque. A iniciativa aumenta a representatividade da cultura negra no mundo das letras, que ainda tem um perfil seleto. Entre os escritores, 94% são brancos, de acordo com pesquisa realizada pela Universidade de Brasília. Este professor universitário também se esforça para dar visibilidade aos escritores negros. Em 10 anos de trabalho, ele reuniu em uma coleção de 2 mil páginas a história de 100 autores. Nossa surpresa foi que destes 100, aproximadamente 90 não fazem parte da história da literatura brasileira. Então a leitura fica sendo um privilégio de uma elite que tem dinheiro para botar os filhos na escola e criar neles o hábito de leitura. Isso se reflete na produção. A maioria dos escritores também é branca, e a maioria dos leitores também. Agora que isso começa a se modificar um pouquinho. Mas o negro sempre escreveu, o negro sempre resistiu. E depois do intervalo, vamos falar sobre inclusão e educação especial. Professores têm buscado mais qualificação nessa área. E ainda, o seminário pretende discutir sobre metodologias de ensino, práticas inclusivas e diversidade no ambiente escolar. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. O nosso quadro Mercado de Trabalho é só amanhã. Mas pela urgência no preenchimento das vagas, nós antecipamos para você. É que uma empresa de call center está com 50 vagas abertas para Uberlândia. Não é preciso comprovar experiência. Além dos salários, são oferecidos alguns benefícios também. Os interessados devem ligar para 3239-3448 ou enviar o currículo para A divisão de formação docente da UFU promove o curso sobre inclusão e educação especial. Uma oportunidade para a capacitação de professores e profissionais da área. Alessandra é coordenadora e professora do curso de Física Licenciatura da UFU. Decidiu participar do curso para aprender mais sobre a educação inclusiva e estar preparada para orientar os estudantes. Eu tenho sido muito procurada para orientar estudantes de trabalho de conclusão de curso. Mesmo no mestrado profissional que nós temos aqui na área de ensino de ciências, os professores já trazem essa discussão sobre os desafios de trabalhar com esses estudantes. Então é algo que é de extrema importância hoje a gente discutir esse assunto e pensar formas de trabalhar com esses estudantes. O curso Inclusão e Educação Especial é promovido pela Divisão de Formação Docente com o apoio da Divisão de Licenciatura, Diretoria de Ensino e Pró-Reitoria de Graduação. A duração total do curso é de 40 horas. Devem ser realizados cinco encontros divididos em dez módulos. Este é um curso oferecido pela Divisão de Formação Docente e pela Divisão de Licenciaturas, que fica da Prograt. E ele vai acontecer em cinco encontros divididos em dez módulos. Cada encontro nós temos dois módulos, um no período da manhã e um no período da tarde. Totalizando 40 horas de curso. Então a cada 15 dias nós temos um encontro deste. Mariana explica que a ideia de realizar o curso está relacionada com a resolução de 28 de dezembro de 2016, que determina a reserva de vagas de cotas para pessoas com deficiência que pretendem ingressar no ensino superior a partir de 2017. Em 2016 surgiu então uma resolução que determina o ingresso de pessoas com deficiência na universidade por meio de cotas. Então a universidade agora tem realmente que se... não que realmente, porque na verdade já devia ter se preocupado em se preparar para receber as pessoas com deficiência, em ser mais inclusiva. E agora com a resolução nós temos que cumprir. 45 pessoas participam da atividade. Jéssica é uma delas. A psicóloga coordena um núcleo de apoio psicopedagógico e social em uma instituição de ensino superior em Uberlândia. Para ela, as discussões apresentadas pelos especialistas no curso podem ajudar no trabalho. A graduação enquanto formação de bacharel, ela deixa algumas brechas, né? Por mais que a gente tenha um olhar atencioso, mais cuidadoso para a inclusão da deficiência, a gente tem aí algumas brechas. Considerando que é um direito universal, né? Um direito humano, a gente vem buscar aprimoramentos para poder conseguir completar a nossa formação e repassar isso para os nossos profissionais que trabalham junto com a gente, para os nossos alunos, né? Eliene é professora da Escola Municipal Irene Monteiro Jorge e a Escola Estadual Hortêncio Diniz. Conta que aprender mais sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ensino é uma oportunidade de auxiliar os estudantes e famílias. Justamente o que eu quero buscar é melhora para eles, para a gente, para o dia a dia de cada um. Até mesmo para os pais, né? Porque eles também não têm uma determinação, alguns não têm uma solução e querem busca. Então a gente está lá para ajudar. E ainda falando sobre educação, discutir metodologias de ensino, práticas inclusivas e conhecimento sobre a diversidade no ambiente escolar são questões importantes e que devem fazer parte da vida dos professores e de todos aqueles que trabalham ou convivem no ambiente escolar. Tudo isso vai ser discutido durante o primeiro Seminário Regional de Educação Básica. Quem fala mais com a gente sobre a programação e quem pode participar é o professor da Ezeba, André Luiz Duarte, que também é da comissão organizadora. André, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de investir em educação e principalmente na educação básica, é uma forma de fazer valer, de fato, aquelas qualidades que são importantes na relação do ensino e aprendizagem, não é mesmo? Boa noite, Flávio. Bom, esse ano, a Ezeba, que é a nossa escola de educação básica aqui da UFA, faz 40 anos. Então tem sido um ano de muitas reflexões, muitas celebrações, mas a educação básica no Brasil atualmente, com todas essas questões pelas quais nós estamos vivenciando, a educação básica é ainda, que eu acredito, o lugar do investimento das nossas gerações futuras. Então é uma forma mesmo de a gente estar debatendo que país que a gente quer formar pelos próximos anos. E nesse primeiro seminário, as atividades são quase todas voltadas para, claro, quem atua diretamente na educação, mas não só para quem está dentro da própria universidade, pelo contrário, é um projeto de extensão muito significativo, levando a comunidade externa também esse conhecimento. Exatamente. A nossa expectativa é atrair para o seminário professores, técnicos, estudantes das escolas estaduais, municipais, particulares, não só de Uberlândia, mas de toda a região, para discutir esses temas voltados especificamente para a educação básica. Nós temos, então, 17 grupos de trabalho que abordam temas diversos, desde a educação especial, ao uso de tecnologias, avaliação, e nove oficinas pedagógicas, além de palestras, mesas redondas, então vai ser um seminário bem diversificado. O seminário ainda vai demorar um pouquinho, mas as inscrições já estão aí, quer dizer, as pessoas já podem conhecer melhor a programação. Sim, as inscrições para apresentação de trabalho nos grupos de trabalho vão até o dia 6 de outubro, o seminário vai ocorrer no final de outubro, e aí podem se inscrever todos os professores, estudantes, auxiliares das escolas, técnicos administrativos da universidade, alunos dos cursos de licenciatura, todos os interessados no tema da educação básica são muito bem-vindos a participar conosco. Que bom. Só para a gente reforçar, tem uma página, né, que as pessoas podem entrar e buscar mais informações. www.eventos.ufo.br barra srezeba. Todas as informações sobre a inscrição, valores, o cronograma, tudo lá. Que bom. Olha, André, muito obrigado, sucesso nesse projeto, que venham novos projetos aí pela frente também. Eu que agradeço e contamos com a parceria de todos. Que bom. Pode contar sempre. Muito obrigado. E daqui a pouco, Uberlândia espera vacinar mais de 60 mil cães e gatos contra a raiva. São mais de 200 postos de vacinação. E ainda, vamos saber como será a 20ª edição da Semana Acadêmica de Geografia da UFO. Eu passo um rápido intervalo e volto já. Começou hoje a primeira etapa das obras de revitalização na Praça de Esportes, Minas Gerais, o antigo TC. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim deste ano e que as aulas das Escolinhas da Futel comecem no local a partir de fevereiro de 2018. No próximo mês, a partir de 16 de outubro, acontece na UFO a 20ª edição da Semana Acadêmica de Geografia. As inscrições já estão abertas. A repórter Daniela Malagoli tem mais informações. Olá, Flávio. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Quem vai dar os detalhes para a gente é a Tatiana Souza, que faz parte da comissão organizadora. Tatiana, você mesmo já participou da organização de quatro edições. O que você pode dizer para a gente? É uma semana já tradicional na universidade? Sim, uma semana bem tradicional. Já estamos na 20ª edição do evento. E esse ano a gente traz uma leitura diferente, que é o tema Paisagem, Leituras, Conflitos e Transformações. Para quem não sabe, Paisagem é uma categoria de análise da geografia. Então, é um assunto muito caro para nós. Então, queremos trazer isso para os estudantes de geografia e também para os estudantes de fora e a comunidade externa. Em relação à programação, nós teremos participantes de fora de Uberlândia? Como é que vocês estão pensando? Exatamente. Temos participantes de Uberlândia, professores de Uberlândia, mas temos também professor da UFMG, professor da Federal de Viçosa e até um professor da Estadual do Ceará. Para a gente finalizar, quem é que pode participar e as inscrições? Então, todo mundo pode participar. As inscrições estão abertas, será até o dia do evento, ou seja, no dia 16 de outubro, um pouquinho antes do evento. Podem participar alunos, profissionais técnicos e a comunidade externa. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando, quem tiver interesse pode acessar a página do DA Geografia no Facebook e também conferir aí no Instituto de Geografia, o site do Instituto de Geografia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela, pelas informações. Começou no sábado a campanha de vacinação antirrábica na zona urbana da cidade. A expectativa é vacinar mais de 60 mil cães e gatos em Uberlândia. Vamos saber como foi o início da semana nos locais de vacinação. Tietê tem dois anos. Antônio levou a amiga Cor de Caramelo para receber a vacina contra a raiva. Ela é o xodó da família, então tem que estar bem de saúde. Ah, é, tem que estar bem de saúde, porque ela convive com meus meninos e minha tia, né? Minha tia gosta muito dela, tem que cuidar, né? A campanha de vacinação antirrábica conta com 31 pontos fixos e mais de 200 postos itinerantes. A meta é vacinar aproximadamente 60 mil animais, dentre cães e gatos, até o dia 30 de setembro. A campanha vai perdurar até sábado, né, o dia 30. É necessário e importante que, no caso, o animal que vem até o posto seja bravo, se o proprietário já tiver uma focinheira, já trazer o animal com a focinheira, recomenda-se também o uso de coleiras com guias, no caso, os cães. E para gatos, a pessoa já vir trazido embalado num lençol ou até mesmo dentro de um saco para facilitar na contenção do animal. Podem receber a vacina animais com mais de três meses de vida. A dose não deve ser aplicada em fêmeas no período de gestação e lactação, ou pets doentes. A campanha é importante para prevenir e fazer o controle da doença. Segundo Lilian, só este ano em Uberlândia foram encontrados quatro morcegos positivos para raiva. Encontramos tanto no Dona Zumira, Planalto, no bairro Moarama, então, no Cidade Jardim também foram encontrados morcegos positivos. Por isso também que a gente deve ficar vigilante, procurando vacinar o seu animal contra a raiva. É uma vacina fornecida gratuitamente, então que os proprietários dos animais procurem a gente para estar realizando a vacina. Ana Laura não perdeu a oportunidade de garantir a saúde do melhor amigo, Tuipaque. Sempre cuidando da saúde dele, que eu amo muito ele e eu sempre trago. Mili e Futrica também foram vacinadas. Há dez anos, Anderson tem o hábito de participar da campanha. A raiva não tem cura, né? E aí como a gente gosta da criação, então a gente pretende sempre estar bem tratando dela. Anderson acredita que se cada um fizer a sua parte, é possível conter a doença. Se todo mundo vacinar, a doença não se determina, né? Então, erradica a doença. A prevenção é para isso. E eu reforço, a vacinação vai até o dia 30 deste mês, próximo sábado. O horário de vacinação é das 8 da manhã às 4 da tarde. Se você quer saber mais sobre locais de vacinação ou outras informações, o telefone do Centro de Controle de Zoonoses é o 3213 1470. E eu fico por aqui. Tem mais informação a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Boa noite pra você e até amanhã. Boa noite pra você e até amanhã.